Eu quero começar dizendo que hoje, sem sombra de dúvidas, é o dia mais feliz da minha vida. Não tenho a menor dúvida disso. Ao longo desses oito anos, você me trouxe paz, vontade de ser uma pessoa melhor, cada vez melhor, e muito, mas muito amor, um amor que eu não conhecia antes de você fazer parte da minha vida. Você sabe que eu costumo dizer que a minha vida é um milagre e que eu me sinto completo, mas eu não tenho medo de afirmar que hoje este milagre é ainda mais evidente e poderoso. Você tem alergia a gata e a gata. A minha vida é um milagre e dar片s de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Se a gente morre sem te ver É como o chão Se a alma brilhar É pra você É pra você A nova música A gente morre sem te ver Agora, uma batida Agora A gente morre sem te ver A gente sempre já se ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.